Olá, estamos começando mais um Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta pela manhã das 10 às 11 da manhã e também à noite, das 7h30 às 8h30 da noite. Você pode nos assistir nos canais 19, 53.1, que é o nosso digital, tem uma qualidade de imagem e de som muito melhores. Pode nos assistir também no nosso canal fechado, que é o 20 da NET TV a cabo e ainda na internet. Pelo nosso site, rtv.net.br ou ainda na nossa live no Facebook, é só procurar a RTV Criciúma. Antes de mais nada, antes de começar, eu queria convidar você a pensar e fazer uma coisa diferente, amar enquanto é tempo. Sabe quando a gente perde alguém, perde alguma coisa, troca de casa e fica com saudade daquele bairro onde a gente morava, daquela pessoa que não está mais com a gente? É bom a gente lembrar e ter lembranças boas, né, para compartilhar. Mas a gente precisa amar enquanto é tempo. Dar flores em vida. Estar com as pessoas enquanto a gente tem tempo para estar com essas pessoas. aproveitar as crianças enquanto elas ainda são pequenas, porque tudo vai passar muito rápido e depois, às vezes, a gente fica só com a saudade e com o lamento. Mas a gente está chegando aí no final de semana, quem sabe você já não se organiza, já não se prepara para amar as pessoas enquanto é tempo. Vamos pensar nisso juntos? Um ótimo dia para todos nós! E hoje a gente vai conhecer um projeto muito legal, que já acontece há algum tempo aqui na nossa região, mas a gente vai saber como ele é desenvolvido, por que ele é importante, que é o projeto da Pastoral Carcerária. E para isso eu recebo aqui a Hilda da Silva Dalponte, ela que é coordenadora de Ocesana da Pastoral. Hilda, muito obrigada por ter vindo. Fique bem à vontade. Eu que agradeço. Também está conosco o Padre Eduardo Felizardo de Andrade. Padre, bom dia, bem-vindo. Olá, Carol. É uma alegria estarmos juntos aqui nesta manhã, esse trabalho tão importante, nesse programa tão belo. Em nome da igreja, a gente agradece essa grande oportunidade que temos, então, não só de mostrar o nosso trabalho, mas de mostrar a evangelização. Então, para nós hoje é uma alegria muito grande estar aqui contigo, neste programa Tudo A Vê, e vamos fazer um bate-papo bem legal. A Pastoral Carcerária, Padre, ela já existe há um tempo, né? E de tempos em tempos, eu até falava para eles aqui antes de a gente começar, que a gente percebe alguns movimentos maiores. Eu até lembrei de trazê-los aqui agora próximo do Dia dos Pais, que é ter uma missa, uma atividade que é muito importante. Mas eu queria que a gente começasse explicando para quem está nos assistindo o que é a Pastoral Carcerária. Então, Carol, a Pastoral, nós sabemos que na igreja tem várias pastorais, tem organismos, né? Então, e a Pastoral Carcerária, ela é uma pastoral em vista da evangelização, de uma presença da igreja, uma presença de Deus sobre aqueles que estão no cárcere, né? Então, esta Pastoral tem um jeito muito próprio, muito humano de ser, né? Então, e nós já estamos aqui a nível Brasil, claro, já tem um bom tempo, desde a década de 60, mas também aqui na nossa diocese, começou em 1997. Nossa! No presídio de Santa Augusta. Então, por causa de uma campanha da fraternidade, isto é, a igreja sempre lança, todo ano, uma campanha que a gente reflete na igreja como um todo, né? E essa campanha da fraternidade sempre volta à igreja, o espiritual, mas também o social. Então, a gente sempre está caminhando junto com a sociedade. E o tema, então, era sobre o cárcere, né? Então, como lançou no Brasil todo, né? E nós não tínhamos aqui nesta época. Então, onde que, em 97, começou no presídio de Santa Augusta. Acho que tinha uma média de 90 presos, 100 presos por aí, era bem deducido. Eu acho que eram uns 96 presos, pelo que eu fui... Então, aí começou esse movimento novo, né? No sistema prisional aqui, e com os agentes da Pastoral, pessoas envolvidas na igreja, com uma formação, com uma preparação. E começou, então, iniciou-se, então, essa visita ao presídio e às pessoas presas, claro. Então, ali onde que começou a caminhar... Há mais de 20 anos já, né? 20 anos, um bom caminho. 22 anos. Um bom caminho, né? Então, bem interessante. E a igreja católica, assim, tem uma presença muito efetiva, humana, uma presença, assim, de igreja também, né? Um conforto para aqueles que estão nesta situação. Então, já está caminhando há um bom tempo. E desde aquele início, né? 97, começou, assim, já com um número bom. Uma média de 30 agentes, 25, 30 agentes, né? Que se identificam, se identificaram com esse trabalho, né? Que também, que é uma admissão bíblica, né? Estive preso, viesse me visitar, né? Então, assim, mas sempre com essa... Não uma ideologia, né? Mas, assim, como uma caridade. Como vendo o ser humano, também, assim, mesmo naquela situação, precisando de uma palavra, precisando de um ombro amigo. Então, nós estamos lá. Então, todas essas duas décadas, né? A igreja católica, principalmente aqui da diocese, marcando uma presença muito forte nesse sistema. Ô, Ilda, quem é que faz parte da pastoral carcerária, né? Porque a gente tem um padre, tem uma coordenadora, mas quem é essa pessoa que vai lá visitar? E como é que vocês fazem essa formação? Porque não pode ser de qualquer jeito, né? Eu tive vontade, agora eu me enfiei lá. Não é assim, né? Não. Então, até que o padre estava falando ali, a gente somos em 36 agentes, hoje em dia, da pastoral carcerária. E atuante mesmo, é 26, que é atuante. E a gente tem uma formação três vezes ao ano. Todo final de setembro tem uma formação estadual, que é feita. Alguns agentes vão para lá fazer. E a gente também tem na diocese. Então, a gente senta, a gente faz uma entrevista com eles, né, padre? E dá uma formação. O que pode, né? O que não pode. Fazer visita dentro do sistema prisional, né? Muitos, assim, se identificam assim, ah, gostaria de fazer, mas só que tem que ter um perfil. Tem que ter. Então, assim, a gente, quando entra, nós entramos nesta pastoral, os nossos preconceitos, a nossa ideia formada, talvez, né? De exclusão. Então, assim, tem que deixar cair tudo isso. De desarmar, tem que desarmar. E encarar o ser humano, né, nu e cru, né, na sua essência, como filho de Deus, como ali dentro, no interior de cada preso, tem uma história, tem uma vida, né? Não justificando os fatos, mas a gente tem que ir mesmo assim com o coração despojado, né, para amar. Quando vocês chegam, né, para dar uma palavra de Deus, para conversar com essas pessoas que estão nessa situação enquanto presos, é mais difícil porque a pessoa está um pouco, talvez, revoltada, ou acaba sendo mais fácil porque ela está sozinha, às vezes, carente, querendo conversar, ou não tem regra nenhuma, é muito de cada pessoa, assim? Como é que vocês observam essa receptividade deles? Então, ele está muito, ele tem muitos aqui até, no Santo Augusto tem bastante visita da família, né? E a Penitenciária Sul tem poucos que têm visita. Então, lá a gente já, né, a gente chega lá, a gente está lá para ouvir eles, né? Então, eles desabafam, eles vêm, eles vêm conversar conosco. Então, é um trabalho assim, ó. É muito interessante. É gratificante, entendeu? Eu posso estar mal aquele dia, mas eu chego lá, parece, sabe... Tu chega, se chegou ruim, sai bem de lá. A presença de Deus é constantemente lá dentro. Eles não reclamam, assim, né? Até hoje, tudo, eu sou da Pastoral Carcerária, em 2010. Fui convidada pelo Padre Ney, que é de Floripa, hoje em dia ele é falecido, né? E aceitei, né, fazer esse trabalho, então é gratificante. Eu me sinto realizada. A nossa Pastoral não está lá para julgar deles. Ô Carol, mas é muito relativo, assim, por exemplo, tem as visitas, né, semanais. Então, o agente vai em cada cela, pelo lado de fora, claro, né? Mas, assim, é muito relativo. Tem alguns, assim, que estão naquele processo de revolta, aí eles meio que não aceitam, né? Mas tem aqueles que são muito sedentos, né, que passam por aquele processo de arrependimento. E a única, talvez, assim, a única coisa que eles têm para se apegar é a palavra de Deus, é Deus. Então, pelo contrário que a gente pensa, né, eles aceitam muito bem a palavra. E, no entanto, que a Pastoral Carcerária é muito respeitada e esperada também, né? Porque, assim, o interno detento, talvez, assim, um aperto de mão, né, um olhar nos olhos profundo, mais sincero, né? É aquele momento, né, da visita da Pastoral. Então, assim, eles têm sede disso, sede disso. Então, assim, por exemplo, aí tem, durante as semanas, os agentes nossos, né, visitam e tem as missas também. Então, as missas, conforme o DEAP, então, eles escolhem um núcleo, uma cela, enfim, para participar desta missa. Geralmente, aqui no Santo Augusto, média de 30, 40, por aí. Aí, vamos para o pátio, né, então, ali a gente tem a missa, uma espiritualidade, né? Então, assim, mas, de regra geral, a maioria aceita. Então, e aquele que não, que, por exemplo, se é um ateu, ou se, né, não, aquele dia não está afim para escutar ninguém, vamos supor, ele fica no cantinho dele, respeito total, total. Mas, de modo geral, assim, é uma aceitação muito boa. E, depois, assim, eles passam por esse processo de arrependimento, muitos, né, claro que isso aqui é relativo, né? Mas, assim, saudade da família, ali a gente vê, assim, o limite do ser humano, né? Então, assim, a gente, os nossos preconceitos, os nossos paradigmas vão se quebrando bastante, né? Porque a gente se depara lá, os homens em lágrimas, as mulheres, né? Então, olha, é um serviço de misericórdia muito bom, assim, que a gente sai. Na verdade, como a Ilda falou, nós saímos evangelizados. E se a gente, claro, que a gente está nesse contato direto, né? E quando a gente pensa, claro, que o ser humano tem altos e baixos, né? Oscila muito, mas quando a gente está meio para baixo, com autoestima um pouco baixa, enfim, penso que tem alguma dificuldade muito grande aqui fora, a gente se depara, sai de lá, a gente vê que a nossa liberdade, a nossa vida em si é muito bela, né? Então, mas é uma aceitação muito boa, muito boa mesmo. E o interessante é que muitos, assim, é uma outra denominação, mas acolhem, assim, acolhem, porque aquilo é muito positivo. Interessante, já, pegando embalo, né? Até o próprio sistema prisional, o derrape e tudo mais, né? Eles vejam com bons olhos. Eu devia perguntar isso mesmo. Eles vejam com bons olhos, porque após a visita da Igreja Católica, né? Que eles sentem que eles ficam mais em paz, ficam mais serenos. A convivência, né? No sistema, claro, pesadíssimo, supõe-se, né? Porque botar todo mundo junto é complicado, né? Mas depois a convivência fica mais tranquila, né? Então, assim, até próprios, o pessoal dos agentes prisionais, então, eles falam que a presença da pastoral é muito importante, porque traz essa harmonia. Então, isso é muito interessante. Até na Penitenciária Sul, faz quatro anos que foi, que a gente faz visita lá. E no Santo Augusto faz mais tempo, né? E na feminina tem um ano e meio, desde que inaugurou, né? Tá indo pra dois anos já, né? Fazer uma visita também, semanal. Missa na Penitenciária Sul é mensal. Tá indo pra quatro anos. Santo Augusto começou esse ano. O presídio de Araranguá também, né? Começou esse ano, missa mensal. E a mesma pastoral aqui que atende lá em Araranguá. É, tudo é... É uma só? É uma só, mas lá tem outros agentes. Lá são 11 agentes da pastoral lá em Araranguá. Hilda, quando tu fala agente, o padre fala agente, é um agente da pastoral. É uma pessoa católica que foi lá e fez essa formação. Não é um agente prisional católico. É agente da pastoral carcerária. Agente que a gente usa esse termo, que age em nome de. Sim, sim. Mas que tem o agente e... É, porque eu fiquei com essa dúvida. Sim, sim, sim. Não, é agente da pastoral carcerária, né? Então, a gente tem... É, e assim, e esse agente da pastoral carcerária, né? Assim, tem que ter uma noção de vida de igreja muito, muito fundamentada. Como nós estávamos conversando, nós não vamos em nome de uma ideologia, né? Nós não vamos em nome, enfim, de um partido político ou apenas de um lado social. O agente da pastoral, né? Que faz essas visitas, né? Ele vai em nome da igreja, né? Porque o padre talvez não tenha condições de estar todo dia lá, né? Toda semana. Mas essas pessoas agem em nome da igreja. Então, por isso que a gente tem que passar por um filtro, uma formação. Muitos que têm o desejo, chegam lá, não se identificam, talvez pelo clima. A gente confessa que o início dá um pouquinho, assim, de receio, né? Porque a gente... Ninguém deseja estar lá dentro. E às vezes até porque é um ambiente muito diferente para aquela pessoa que está ali, né? Total. Total. A gente, talvez, se... Aquele barulho de cela, um pouco fria, aquilo ia ser em vida... No começo, assusta um pouco, né? Mas depois vai se tornando tão humano, tão humano assim, que é uma coisa natural. Na verdade, tem que ter um carisma e uma identificação com essa pastoral. Pois é, tem gente que às vezes vai lá, faz essa formação, né? Passou ali, conheceu, disse, ah, eu quero ir. Chegou lá e o Dede disse assim, não consigo. Não vai dar certo. A igreja, né? A diocese, a gente respeita, né? Então, sempre eu procuro, sempre acompanhar aqueles novos que estão entrando, né? Eu acompanho, né? A primeira visita deles. Se não é eu, tem outras pessoas que já estão há mais tempo na pastoral, também acompanham. Então, a gente respeita. Já aconteceu. Já aconteceu vários. Ah, vai lá, faz a formação, preparamos toda a documentação, né? A diocese, a gente prepara tudo. Mas chega lá, não. Não é aquilo que eles esperavam. Então, eles... É, sendo que quando tem essas visitas, é sempre um grupo, né? Ele nunca vai sozinho, no mínimo quatro. Exatamente, nunca pode entrar sozinho. Nem dois, no mínimo três por aí, né? Então, assim, é um apoio, como aquele Cristo também falou, né? Ir de dois a dois, aquela coisa toda. Então, assim, aí esses novos, até este ano, nós estamos, né? Tipo, recrutando. É, capacitando, né? Capacitando, né? Capacitando pessoas novas para esta pastoral. Bastante jovens, né? Jovens já inseridos na igreja. Alguns, assim, com uma curiosidade, mas já estão caminhando, estão se identificando, né? Então, e eles já estão sendo inseridos. Teremos uma outra formação, né? Agora também, né? Então, assim, não é uma pastoral que a gente abre tanto, né? Porque é uma... É que várias... Tem... Eu mesmo cuido muito da documentação de... É, precisa também. É, porque é uma coisa que tem que ser muito realizada, né? É, a diocese, né? A gente cuida, então, muito isso. Talvez o que acontece também, né? Talvez pessoas até que nos assistem, né? Ah, eu tenho algum parente preso. Eu vou ser da pastoral com o intuito de visitá-lo. Não pode. Não pode ter nenhum parentesco, nenhuma relação. Não pode. Não pode. Pode ter parente, né? Preso. É. Então, por isso até... Como eu falei, eu cuido bastante essa parte da documentação para ver, né? E eles já, a gente na formação, já a gente já deixa, né? Bem, a formação é específica. Tem parente? Tem muitos que... Ah, não, tem. Então, se prepara, mas até quando tem um parente preso, não... Não pode. Porque senão, pode fazer o curso por um momento lá na frente. Sim, exatamente. Mas é uma pastoral, assim, que ela é muito interessante, por quê? Porque ela é no escondido. Ela não aparece tanto. Tem esses momentos, que estamos aqui contigo hoje, né? Mas é uma pastoral, assim, que a gente não procura, não tem tanta foto, não tem, como hoje estamos no mundo, assim, do selfie, digital, total. Então, isso muito pouco, assim, as fotos que nós temos, assim, pouquíssimas. Mas o nosso sentido é o ser humano. O ser humano. A igreja católica, ela nunca vai perder esperança no ser humano. Exatamente. É por isso que nós temos essa grande motivação, sem julgamento, né? Cada um tem que pagar por aquilo que fez, sim, naturalmente, né? Mas a esperança no ser humano. E também, Carol, nós não temos esse sentido do proselitismo. Isto é, ah, eu vou visitar para ele vir para a minha igreja. Não, não. Nós vamos por causa do ser humano levando a palavra, a esperança e também a reeducação. Então, muitos, assim, tem alguns que até criticam a pastoral, né? O carcerário. Ah, por que vocês vão lá visitar aquelas pessoas que estão lá e tal, 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 aquela coisa toda. Mas é lá que a gente tem que ir, né? E mostrar que a vida tem sentido, que tem uma outra possibilidade, que tem um outro modo de ser, né? Então, ali que a gente tem essa esperança, tem. Mesmo sendo um conta-gota, né? Mas nós temos essa esperança no ser humano e por isso que a gente não desiste e a gente abraça a causa, né? Por causa deste grande sentido. Até, inclusive, o nosso bispo, Dom Jacinto, até brincando com ele esses dias, né? Agradecer, um dos bispos mais atuantes na pastoral carcerária é aqui o nosso, Dom Jacinto. Ele vai, todo o bispo de Natal, ele tá lá dentro rezando, dos pais, é... Dia das mães, ele tá... Então, ele é bem... É, porque, assim, na feminina e na masculina, na penitenciária, nós temos missa mensal, no Santo Augusto bimestral, as visitas são semanais, né? E aí tem eu, o Padre Eduardo, também tem alguns outros padres que sempre estão nos ajudando. E o bispo, quando é data mais comemorativa, Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais. Então, nós procuramos levar o bispo, o nosso bispo, Dom Jacinto, e ele também como pastor. Aí, claro, dá uma presença... Dá uma presença mais, né? Mais firme, também mais substanciosa. Então, o pessoal, assim, os presos, o sistema, assim, se alegra muito, assim, bastante mesmo. Até dos padres que estão conosco na pastoral carcerária, o Padre Eduardo, né? Que é o assessor da pastoral e também tem o Padre Orlando. Padre Orlando. Siquinel, faz quatro anos que ele reza missa. Quatro anos. Isso é mensal, chove, não chove, ele tá indo. O da Quartalinha, Santo Antônio também. O pessoal da comunidade carcerária já espera, assim, ah, dia tal tem a missa, dia tal vai ter essa celebração, a gente, né, fica ali aguardando, assim? Geralmente, sim. Na sul, com certeza. Na sul, que é mais periódico, né? A sul é mais, já tá indo pra quatro anos. Estabilizado já as datas. E, além disso, a gente tem um projeto, né, a pastoral, a gente fez um projeto o ano passado, junto com a CNBB, a gente tem um projeto lá dentro com a Penitenciária Sul, né, a parceria, né? A gente quer falar, Padre? Não, pode ir. Não, pode falar. Então, assim, sabe que a Penitenciária Sul, ela é um grande modelo, até no Brasil, em reeducação. Então, a pastoral carcerária, junto com a CNBB, tem um projeto fundo solidário. A CNBB Confederação Nacional dos Bispos. Bispos do Brasil. Então, é o que rege o nosso Brasil, né? Então, eles têm um fundo de caridade, né, com as campanhas que a gente faz, né, nas igrejas. E, através desse fundo, aí, cada pastoral, principalmente a carcerária, faz um projeto, né, visando a reeducação, né, dos detentos. Então, este ano, também, com a presença da Ilda, também, com a pastoral, foi feito o projeto Novos Caminhos. Então, foi feito todo, uns trâmites, né, e mandado para eles e ganhamos, então. Então, é uma máquina de fazer chinelos. Ah, que legal. Isso. Uma máquina de fazer chinelos. Então, é feito na Penitenciária Sul, pelos detentos, né, para manter também, com esses chinelos, né, os próprios internos, que, talvez, com o sistema do Estado, não conseguem suprir, né, então, é um projeto bem legal. E muitos não têm a família que tem visita, vai fazer, né, leva, então, fica para eles. É feito, esse projeto fui eu e a Gisele, que a gente fez o ano passado, junto com... Em nome da carcerária, né? É, em nome da pastoral carcerária, junto com o D. Jacinto, também, né, e a gente faz, eles fazem esse chinelo, é 500 pares mensal. Nossa. E é um chinelo bem bonito. Vai para o presídio de Santa Augusta, feminina, Araranguá, e fica para eles lá. E reduz pena também. E reduz pena, aqueles três internos que trabalham, três ou dois, eu acho que é dois, eles trabalham, eles reduzem a pena deles também. E essa questão da ocupação é muito importante, né, gente? Fundamental. Fundamental. E eles, né, eles vão à autoestima deles, né, um trabalho, né, então, assim, nossa, é um projeto belíssimo, belíssimo mesmo. Que muitos nem conhecem, né, então, assim, é uma coisa... E, além disso, daí a pastoral tira ali alguns pares e a gente entrega para os asilos, né, já tem os asilos aqui da região, algum... Então, eles fazem um trabalho que também é um trabalho social de uma forma, né? Exatamente, é um trabalho social, acaba, né, eles é para o uso deles e doação para... Padre, o senhor falou uma coisa antes de a gente começar, que eu achei muito importante, que é um trabalho social, é um trabalho voluntário, mas é um trabalho religioso, né? Não é uma coisa para quem, talvez, ah, eu tenho uma vocação social, eu quero fazer, me ocupar com alguma atividade voluntária só. É algo mais profundo isso, né? Tem que a pessoa que quer participar e a pessoa que está participando tem que ter esse entendimento, essa dimensão, né? Sim, Carol, porque assim, a gente não vai levar uma ideologia, sendo que a igreja católica, a nossa espiritualidade, né, sempre Deus à frente, né, ela sempre está entrelaçada entre espiritualidade, o espiritual e o social e o humano, caminha junto, né? Então, assim, aquele que participa dessa pastoral, né, ele visa primeiro a evangelização, uma espiritualidade, uma espiritualidade, um conhecimento de Jesus, porque nós estamos levando uma pessoa, nós estamos indo falar de uma pessoa, que é o Cristo, que vive, né, que está no meio de nós, tal. Então, por isso que eu não posso desejar entrar nesta pastoral sem este cunho, sem este conhecimento, né, porque senão, porque senão a igreja vira uma ONG, né, e esse não é o nosso objetivo. Tem outras, né, ações sociais que trabalham com isso no sistema, mas de fato, a pastoral carcerária, né, ela visa, então, a evangelização. E também, claro, essa questão, né, de ter uma visão ampla, né, do sistema, tudo mais, mas o nosso, a nossa prioridade, então, é essa evangelização e não somente o social. A gente casa. As duas coisas. É, a gente entrelaça essa unidade, né, do espiritual também com essa ação social, que é, né, que é o serviço da igreja e que desde o tempo de Jesus que ele mais fazia era isso. Era aproximar aqueles, trazer para si, né, aqueles que estavam às margens. Se a gente olhasse mais para o que Jesus fazia, a gente teria muito menos preconceito e veria essas atividades, né, com olhos muito melhores, né? Com certeza, Carol. E assim, é estreitar, né, este grande abissal que tem, né, do mundo, digamos que perfeito, para aqueles que estão à margem da sociedade. E no sistema prisional, digamos, é aqueles que estão mais à periferia, né? Claro, tem outras realidades, enfim, mas o nosso trabalho hoje está mais focado nisso, então. Mas é uma alegria muito grande, é uma graça muito grande, uma fortaleza, né? Então, cremos, né, que com a nossa missão, estamos aí corroborando bastante, né, contribuindo para uma sociedade mais justa, melhor, mais feliz. E a gente crê que o trabalho, aos poucos, a formiguinha, isso vai acontecendo, vai fluindo a coisa. Vai sim. Ilda, para quem está nos assistindo e talvez, né, entender a nossa conversa, assim, ah, eu acho que eu posso ser, eu quero conhecer um pouco mais, tem uma formação agora em setembro. Dá para fazer um contato com vocês, às vezes ir lá conversar contigo, com o pessoal da pastoral? Então, sempre, a gente, essa formação, até vou falar, é dia 31. Vai ser aqui na, a última do ano agora. 31 de agosto. Agora é de agosto. Ah, perfeito. É, a segunda, né, formação que tem é só entrar em contato com a cura de Cisana, né, com a Diocese, eles têm ali o contato. Ou também, assim, na sua paróquia. É, na própria paróquia. Onde você pode procurar o paróquio. Por quê? Nós vamos pedir uma carta de recomendação também. Ah, mas, Padre Eduardo, eu não sou tão inserido, assim, sou católico, tudo mais, mas eu não sou aquele, assim, fiel que estou toda semana. Mas, se você tem um pouco de noção da coisa, né, dá uma boa vontade para ir lá conversar com o padre. Sim, também. Exatamente. Então, assim, a gente pede uma carta de recomendação, mas algo bem tranquilo também. E ali nós vamos apresentar, conversar, né, então, mas tem a possibilidade, sim, tem a possibilidade. Visando, né, a evangelização, levando a palavra de Deus a essas pessoas que precisam também, que são gente, que são seres humanos também. Gente, eu quero agradecer vocês, foi muito bom poder conhecer um pouquinho melhor e entender nesse projeto tão bacana que já acontece há 22 anos aqui na cidade, né. Então, Ilda, obrigada por ter vindo e parabéns a vocês pela atividade. Eu que agradeço. Padre, muito obrigada, parabéns a todos os envolvidos, né, e sejam sempre bem-vindos aqui. Carol, a gente agradece em nome da igreja também essa grande oportunidade, né, e dizer que também estamos juntos, que vocês precisarem de nós e a nossa gratidão também por esse momento tão belo que tivemos aqui. A gente que agradece, essa é a Ilda, que é coordenadora de Ocesana da Pastoral e também o Padre Eduardo Felizardo Andrade, que explicaram, né, falaram aqui pra gente um pouquinho sobre a pastoral carcerária. Depois do intervalo, a gente tem mais informação aqui no Tudo a Ver, é rapidinho, não saia daí.